Então é possível você continuar vendendo através do B2B, mas também buscar esse B2C? Celso, eu tenho que testar. É assim, falando como indústria, né? Nós temos vários clientes que estão testando isso, vendo como é que eles conseguem administrar, vendo o quanto não é fácil administrar. A empresa, a indústria, quase que vira um centro logístico, e ela não é um centro logístico. Mas, como eu falei ali no começo, tem que sentar com a equipe toda e falar galera, nós vamos testar esse modelo aqui, é inevitável. Então a indústria tem que pensar como é que ela está posicionada dentro desse processo. Mas tem que sentar a mesa e conversar. É um novo negócio que está surgindo. O fato é, não adianta querer conter essa onda, porque conter não existe, sabe? Não existe. O representante falava assim, não, cara, não pode vender, porque o meu varejinho, meu cliente vai ficar bravo. Cara, não tem jeito, porque se a sua marca não vender para o cliente final, alguém vai vender no lugar dele, porque esse cara vai comprar de alguém. Não tem vilão e não tem mocinho nessa história, porque é tudo muito novo. É um novo acordo, é um novo jeito de trabalhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí